Oi pessoal, aqui é o Motobair e bem-vindos galera de volta a Spaceland, vamos lá, continuar a campanhazinha, vamos continuar explorando essa base militar aqui que a gente chegou. O Scanner notou todo um viveiro dessas bestas. Yahoo, vamos ao que interessa. Beleza, né? Detalhe que a gente ainda não achou a mulherzinha ali. A barriga de combustível por toda parte. Vamos cavar todos os buracos e estudar calmamente a hora. Certo. Objetivo, empurrar os barris por aí e explodi-los com o tiro. Quanto mais rápido, melhor. Entendido, Marcos, atiramos primeiro e depois pensamos. Vamos nessa. Suposição errada. Se um dos barris explodir na minha cara, eu vou afogar quem fez isso em um tanque de octano. Marcos, você tá tão sério assim? Você tá arruinando toda a diversão. Diversão não é aceitável. Sessão 3, capítulo 4 da carta. Múltipla arma secundária de Marcos, ela causa menos dano, mas não desperdiça munição. Perfeita para explodir barris a curta distância. Arma secundária dele? Caso é essa? Então, se eu... Um passo pra frente, 80. Bacana. Então, se eu causar dano no buraco, já... É... Ixi, mas aí vai explodir aqui, hein? Tem que tomar cuidado. Não vamos ser bobos. Beleza. E você empurra esse barril. E atira. Sucesso. Nada a declarar até agora. Destrua os braços com explosões. 3. Nós temos 8 turnos pra encerrar o turno aqui. É... Vamos correr... Pra cá, esperar esse carinha chegar. Eu não sei quanto que aquele carinha anda. Vem pra cá. Deve ficar seguro. Você troca pra essa. Bora, bora, bora. Lembrando que o velhinho ali pode jogar uma granada, né? O que tá rolando ali? Não sei. É... Será que eu empurro isso aqui? Provavelmente. Vamos fazer o seguinte. Você pode dar dois passos pra cá. Você dá... Um passo pra cá. Pelo menos pra aproveitar o movimento de todo mundo. E aí dá pra recuperar sua munição. Sua munição talvez seja a mais importante. É, tá vindo muito bicho, hein? Vem aqui e empurra esse negócio. Boa. É... Não! Oh, droga. Não tem como desfazer, não. Control Z. Pelo jeito, não. Ah... Recarrega. Eu tô pensando aqui se eu... Esse bicho, ele vai chegar perto da gente, né? Eu vou perder a oportunidade de atirar nesse negócio. Eita, mais carinhas. Tá. Então, o senhor... Dá um passo pra frente. Atira. Você dá dois passos pra frente. E você dá vários passos pra frente. Certo. Nós temos... Eu tenho que chutar isso aqui. E aqui eu vou precisar explodir aquele outro negócio. Eu consigo atirar duas vezes? Não, né? Eu só consigo atirar uma vez. Infelizmente, acho que você não... Ah, consegue sim. Beleza. Alvo neutralizado. Sucesso. Eu não sei se tem algum segredo. You shall not pass. Bom, aparentemente... É... Acho que não tem nenhum segredo aqui, não. Pra gente pegar. É só a gente sair mesmo com todo mundo. Não sei se você consegue ou não consegue chegar lá. Caramba, velho. Esse cara anda muito pouco. Mas eu vou conseguir dessa vez. Eu vou conseguir em oito turnos. Então, provavelmente, eu vou conseguir o máximo de moedas aqui. Lutador sobrevivente, rodadas pra vitória. Aí, quatro chipzinhos. É, tinha segredo na fase. Então, eu poderia ter ganhado mais um pouquinho de moeda. Né? Não confiei que tinha segredo escondido ali no cantinho, não. Consegui instalar os turbos de servomotores da empilhadeira à minha armadura. Encontrei-os no depósito de combustível. Isso não é confiável. Fazendo você dar zoom como um louco. Arriscando ficar preso em uma armadilha. Uf, tá frio. Onde estão esses soldados? O segundo objetivo da unidade alfa é um pequeno complexo residencial ao norte. Os soldados sobreviventes poderiam estar lá. Melhorou os turbos de servomotores. Suas botas agora podem correr mais rápido no campo de batalha. Bacana. Aqui é a próxima área. Quero ver se o mapa... Provavelmente vai ter outro mapa, né? Ah, aqui é a próxima área. Porque se fosse só isso aqui, provavelmente já tá pequenininho, né? Demais. Deixa eu aumentar um pouquinho o volume. Na verdade, o volume de som não. Só a música mesmo. Vamos ver o que é isso aqui. Essas residências aí. A espingarda e a armadura de alguém estão na neve. Seria um dos equipamentos de nossos guias. Acho que ele não conseguiu. Eu acho que o equipamento dele pode ser restaurado na oficina. Se houver peças de reposição suficientes. Beleza. Então a gente pode fazer espingarda de titânio. É isso aí mesmo que eu quero. E a armadura. Ah, é porque ele não tem nenhuma, né? Eu fico pensando... Eita, 350? É, vou ter que esperar um pouquinho mais, né? Se eu tivesse pegado mais alguns segredos ali... Ah, isso aqui é só pra pegar esse... Esse item igual ali também. Bacana. Então vamos. Próxima missão. Eu vi algum tipo de monstro vermelho ao lado daquela espécie de tatu. Deve ser o comandante. Uau, com algum tipo de alienígena inteligente? E com armas? Temos que exterminar todos os vermelhos. Caso contrário, eles trarão ajuda. Espero que esses vermelhos não fujam de nós. Claro que eles irão. Embora você não vai surpreender eles com sua arminha. Mas uma incrível beleza certamente os enche medo. Espero que você não assuste os monstros com suas piadas. Eu não... Eu não... Eu não compensar, não entendi. A nova habilidade deslize de Jin permite que você ataque os defeitos de um inimigo ou fuja se tiver secado. Então você pode deslizar. Você vai usar um pontinho. Certo? Isso aqui é o que mesmo? Esparo contínuo. Você... Tem Overwatch e você pode chutar também. Certo. Então são vários desses comandantes vermelhos aqui. Destrua todos os líderes vermelhos. Acho que dá pra gente correr aqui. E você... Pode... Vem aqui. Talvez você já consiga matar. Não. É bastante forte esse bicho, hein? Tem duas... Tem uma sala aqui pro lado. Vamos ver aqui o que tem nela. Vai que é o segredo. Vai que é alguma moeda extra. Pode ser algum inimigo também. Ah, não dá pra abrir isso aqui não? Ou pra abrir isso aí eu precisava de... Ativar algum tipo de... Eu acho que eu preciso ativar lá na frente. Sério. Caramba, se for o caso. Bicho que tem só 10 de vida. Chega aqui. Menos 20% de dano. Menos 11% de dano. Aí. Perfeito. E você... Se bem que eu não sei quanto que esse bicho anda, né? Isso aqui mostra... Ah, aqui é quantos pontos você tem. Então, teoricamente... Ah, não. Pra atirar é 3 pontos de ação que você precisa. Atira que é melhor. É. Era melhor jogar a granada. Ô, louco! Ele tem arma. Eu esqueci. Mano, você move muito, pô. Sucesso. Você pode resetar... É... Resetar não. Pegar alguma coisa nova ali. Cura a sua vida. Chega pra frente. Ah. Tem dois líderes vermelhos que eu tenho que matar ainda. Um deles tá aqui. O outro... Será que tá aqui no cantinho? Ou tá... Nessa área? Uau. Ah, mas ele tá com a cobertura. Eu acho que eu tinha que ter jogado a granada primeiro. É, não mudou exatamente muita coisa, né? Por aí. Vem aqui. Pra, entre aspas, flanqueá-lo. E só, né? Esse bicho aqui é do mais forte, né? Errou, ainda bem. Vamos ver. É, 30 de vida. Então, você pode... Deixa eu ver. Você pode... Gastado quatro pontos de ação. E ainda pode mover pra algum canto. Eu não sei aonde que o bicho tá. Provavelmente ali na frente. Eu acho que eu devia ter ficado com você pra cá mesmo. É... Você chega lá. E vem recarregar. Não tá aqui? Sério? Bom, eu acho que ele não vai tá aqui. Ele vai tá ou lá, ou lá na frente. Então, vamos correr lá pro outro lado. Você vem aqui. Será que ele realmente tá lá em cima? Não, um bichinho normal. Vai, cadê então? Será que tem uma passagem aqui? Eu não tô... Ah, tem uma... Tem duas setinhas ali. Hum. Ai. Pode usar esse aqui de novo? Pode. Nossa, por um momento eu achei... Tá, esse aqui é o segredo, né? Por um momento eu achei que era um dos bichos. É, eu não consigo abrir aqui. Só falta dois lugares. E esse é o último turno. Não, esse já passou o último turno, né? Já passou do último. Se você precisava recarregar, eu nem tinha reparado. Os cachorros do vizinho pra variar. Achei! Tava nem embaixo. Ai. Ai. Merda. Como que ele volta pra base? Finge que nada aconteceu. Ninguém morreu. Você tem... Olha, até... Ih, você tá sem munição. Você podia ter recarregado ali, né? Eu fui besta agora. É, eu vou... Já que eu não ia perder a... Não ia ganhar o tempo certo, né? Não faz muita diferença, mas... É... Demorei um pouquinho mais aí do que eu precisava. Mas essas fases aqui são aquelas famosas... É... Você tem que refazer elas pra poder conseguir a pontuação perfeita, conseguir mais moedas. Ah, porque aí você já manja do que vai acontecer em cada fasezinha dessa. Transmissão chegando. É o Terra. Alguém pode me ouvir? Estou na estação de comunicação cercado por esses... Sobrevivente detectado. É o engenheiro da nossa unidade. Temos que nos apressar. Acho que é a engenheira, né? Só acho. Certo. Ah, vamos fazer mais uma. Os transmissores funcionam e estão enviando um sinal. Definitivamente tem alguém lá dentro. Pois é, será que é essa mulher? Parece. É o... É a Terra. Alguém pode me ouvir? Vamos? Está tudo bem. Nós vamos se tirar daqui. Finalmente. Realmente pensei que ninguém iria responder. A porta está quebrada. Só pode ser aberta a partir do painel de controle de emergência. Não se apresse. Criaturas podem estar escondidas em cada esquina. Não se apressar? O verdadeiro cowboy não faz uma dama esperar. Menos conversa e mais ação, cowboy. Está ficando quente aqui. Sim, senhora. Danos no plasma causados pelo rift do engenheiro. Ignora a defesa física dos inimigos. Causa o maior dano a esse salsa. Ok. Então, qual que é o nome dela? Terra, né? É... Dá um passo aqui. Parece meio anti... É... Eficiente. Antieficiente é uma palavra? Acabei de inventar. Supostamente... Não é muito útil atirar nesse... Negócio aqui agora. Mas você pode empurrar isso. Você pode tirar no próximo turno. Beleza. Errou! Então, senhores e senhores e senhores e senhores. Passo pra frente aqui, que aí você fica... Não mudou muito a chance, mas... 86% já é alguma coisa bem decente. Chega aqui. O cara vai me flanquear, mas não dá nada, né? Essa porta eu preciso abrir lá na frente e depois voltar, né? E pra... Não vai dar pra eu explodir isso aqui. Não vai dar pra eu fechar esse... Esse buraco, pelo jeito. Aqui, considera que ele tá flanqueando, será? Já acaba com ele. Você já vai chegando. E você vai lá pra... Já ficar mais perto da moça. É... Eu vou esperar aquele bicho chegar enquanto isso ataca ali... Ah, droga. Detalhe que ele tá quase quebrando esse pedaço de pedra ali, né? Viva, já? Pô, abriu um monte de coisa, na real. Ah, seguir pra saída só? Então eu não preciso matar ninguém? É, atira normalmente. Na verdade, usa o... Overwatch. Você recua. Você recua também. Não sei se aqueles caras vão conseguir atacar você. Nessa distância. Ai. Tá sussa. Chega aqui e ataca esse bicho. Você... Aí é o seguinte. Dá um passo. Ataca... Você não consegue atacar aquele ali, não sei porquê. Você dá vários passos pra frente. Ah, droga. Mas tudo bem, né? Ela ainda pode atirar. Ela também move muito pouco, né? Igual esse... Militarzão aí. Talvez ali na frente tivesse um segredo, hein? Bem provável. Ei, a saída é pra onde? Ô, louco! A saída não é pra cá, não. O jogo tá me ludibriando. Eu devia ter recarregado com ela, né? A saída é de volta, né? É, perdei pra ter um segredinho ali pra valer a pena a minha... Minha aventura naquele corredor. Não sei se eu... É, já pega. Não sei se eu consigo já sair nesse turno, mas... É, a gente vai conseguir passar o tempo certo. Só não vou ter feito nenhum segredo, né? Tenho encontrado a caixinha de segredos. Eu chutaria que tava ali no final. Porque é a primeira, a única parte que sobrou do mapa. Segundo, realmente seria um desafio chegar lá, né? É, segredo não descoberto. Mas eu consegui ganhar o máximo de moedas aí, tirando o segredo, né? Tudo bem que eu posso voltar ali e melhorar a armadura daquele cara, hein? Obrigada pela ajuda. Eu pensei que ia morrer. Sou a engenheira. Fui designada pra unidade alfa pra ajudar com a eletrônica. Pousamos e fomos imediatamente atacados por esses monstros. Nossa nave foi quase destruída. Encontramos a estação de comunicações mais tarde e eu fiquei pra trás pra enviar um sinal de socorro. Foi sorte termos voados e capturados seu sinal. Onde fica o resto da unidade? Nosso comandante, o capitão Ortega e o restante dos sobreviventes seguiram em frente. Eles saíram pra completar a missão. E qual foi a sua missão? Provavelmente de inteligência. Ah, não. No caso, a sua missão de todos, né? Eu sou apenas a engenheira. Eles não me contaram os detalhes. Esse planeta me assusta. Mas temos que encontrar os caras do alfa. O comandante queria fazer uma busca na planta para o leste. Talvez haja algumas pistas lá. Por sinal, eu consertei meu antigo kit de primeiros socorros. Eu posso tratar lesões se você precisar. Beleza. Eu só não sei se eu vou... Ô, louco. Dá pra aprimorar com vários chips da hora. Vou colocar mais granadas. Tem como melhorar os dois? Não? Hum. A cura é bem útil, né? Outra granada... Quer dizer... Ah, mais 50% de dano de granadas. E recarga de deslize. Olha, dá pra fazer o dano de granadas maior. O ruim é que, tipo, a interface é meio... Tipo, o clique ela não dá muita notificação de que deu certo. E pega esse deslize. Por que não, né? E a gente pode voltar aqui ou não? Ah, não. Pera. Armas. Armadura. Criar. Sim. Sucesso. Então só falta aí os outros dois, né? Pra melhorar a armadura deles e a arma deles. Esse é o que me lembra bastante Alien. Aliens, no caso. O segundo filme do Alien. Que a galera chega pra resgatar... Pra ver o que aconteceu na colônia, né? De mineração. E aí tem aquela menininha lá e os aliens todos em volta. É um filme muito bom. Eu gosto bastante. Enfim, galera. Vou encerrar esse episódio por aqui. Muito obrigado por assistir. Espero que vocês estejam gostando de Spaceland. Se tiver já sabe, deixa o like, compartilha o vídeo. E até o próximo episódio. Falou! Tchau!